Olá, bom dia, bem-vindos ao AgroNacional, um programa que mostra as histórias do campo e como é produzida a comida que chega à sua mesa. E você vai ver daqui a pouco. Ele fala assim, o queijo é nosso filho, ele só para de ser nosso filho, olha que ele sai, que você vende ele. Enquanto ele está aqui dentro, você tem que cuidar dele. É um carinho que você tem com o queijo. É um negócio bonito, porque o queijo envolve a família toda. O foco maior na pecuária leiteira é realmente desenvolver esse projeto que a gente tem para 1.500 vacas em lactação e 60 mil litros de leite. Um outro motivo é a sucessão, que eu tenho a Ana como filha e mais a Yara, só a Ana que participa. E ela gosta muito da atividade, vem se demonstrando que tem capacidade e competência para gerir o negócio. O Clóvis já tem 40 anos dedicados ao plantio da soja. No começo eram só alguns hectares e nesta safra a área soma 900 hectares em Rio Pardo, na região central do Rio Grande do Sul. Por aqui as lagartas já deram trabalho em anos anteriores. A redução da marcação a fogo em bovinos, a adoção de boas práticas de manejo no curral, no embarque, no transporte boiadeiro. Pouco a pouco, os conceitos de bem-estar animal vão ganhando cada vez mais espaço na rotina da peonada da equipe da fazenda. João é consultor técnico de uma cooperativa de produtores em Campinápolis, que cultivou quase 5 mil hectares de soja nesta safra. O grupo planejava repetir a agilidade do plantio da última temporada, mas a falta de chuvas atrapalhou o ritmo no campo. A rotina é dividida entre a capital paulista e o interior, em Serra Negra. A propriedade foi comprada pela família em 1964 e, aos poucos, a Lores foi sendo contagiada pelo pai. Anos mais tarde, surgiu o cultivo de café especial. É no quilômetro 209 da SP 346, aos pés da Serra da Mantiqueira, que fica a fazenda Retiro Santo Antônio. Vizinha dos municípios Santo Antônio do Jardim, Espírito Santo do Pinhal e Mojimirim, a propriedade de 120 hectares tem o café como atividade principal e a sustentabilidade como o maior incentivo. A situação atual ainda é uma situação que indica uma safra muito grande no Brasil, uma safra recorde. Obviamente que a gente não vai atingir todo o potencial produtivo que a gente tinha inicialmente, porque a gente conta com problemas de novo, infelizmente, no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul. Uma filosofia de trabalho baseada na humanização. A Fazenda Palmito é a prova de que o meio ambiente pode ser amigo da produção e atingir um alto respeito entre animais e pessoas. Fiz veterinário, formei em Lavras e em 2014 foi quando surgiu o interesse pelas búfalas. Aí eu fui fazer um curso com o mestre italiano que é Giro, onde eu aprendi a fazer almoçarela de búfala e vim aplicar aqui em casa. Olá, você está assistindo ao Agro Nacional e juntos nós vamos acompanhar belas histórias e descobrir muitas novidades sobre o universo agro. Para começar o programa de hoje, vamos até a Serra da Canastra, em Minas Gerais, conhecer alguns segredos da fabricação do famoso queijo da região. O Vale da Bateia, local de natureza exuberante, também dá nome a um queijo premiado e muito saboroso. Olha só! Eu ando de vip. Aqui não tinha nem turismo, não existia turismo. Primeiro jipeiro aqui da Serra foi eu. Eu, Ricardinho, meu cumpadre e doutor Calixto. Andava, ia para São Roque, saia de passo, ia para São Roque, chegava e só tinha duas pensões. Não existia turismo aqui na Serra. Não tinha pousado, não tinha nada. Eu sempre passava aqui em cima, nessa estrada que passa aí. E achava bonito isso aqui. Aí um dia aconteceu, deu... Você já viu o filme O Segredo? Quando viu, estava aqui, de repente. E aí é que é região boa para queijo, que tem um terroir bom para queijo, que topa queijo daqui. É o sabor específico daqui, é o terroir. O sabor da terra, do local. O que é que produz aqui, desse lugar aqui. O que é que a NASA nunca foi desse jeito? Bom, do jeito que é hoje. O que é que fez isso aí? As francesas que vieram para cá, ensinar boas práticas de fabricação. Que é o principal no leite cru. A técnica. Você entendeu? O coalho é outro. Eles usavam o que é coalho? Rala, coalho, não sei o que. Tudo. Nem coalho, não é coagulante. Hoje não. Usam um coalho de burro de bezerro. Qualho top. Mas é assim, para fazer uma coisa boa, você não vai enxergando e fazendo. Tudo tem uma história, né? Você nunca vai fazer o mesmo queijo. Você não faz, você não consegue. Hoje ela é diferente do amanhã, aqui é diferente do de ontem. Porque ela é artesanal. Mas, o terroir dele é aquele, ele oscila um pouquinho. Mas ele é um queijo que tem aquele padrão. Ele aproxima, você entendeu? O sabor do queijo daqui é diferente do sabor do queijo. Aí é tudo o mesmo princípio, o mesmo coalho, o mesmo processo de fabricação. Mas o terroir é diferente. Eu tenho uns clientes que o cara vem e sai de longe para vir aqui comprar queijo. Aí chega que eu compro cinco, dez peças. Vai maturando. Gosta de curtir a maturação do queijo. O que eu entendi de queijo é cheiro. O queijo é comer, já sei ver na hora. Não, esse queijo aqui, a vaca estava no círculo de milho. Um degustador, sabe na hora. Isso é igual café. Por isso que eu bato em cima, me divulgo e falo. Porque é diferente do queijo azedo, do queijo canasta. Você comeu queijo de Guarameiro, na queijaria, você viu que o queijo é cremante. O gado é o caracu. O caracu é um gado europeu da Península Ibérica. Mas ele veio para o Brasil no descobrimento. É um europeu adaptado. E é um leite gordo. Um leite bom para queijo. E pus o gércio também. Vaca come pouco, dá mais leite. Leite gordo. Eu já tenho cruza de gércio no caracu na ordenha. E tem mão lotinha que está vindo para trás de novilha. É o gado aí. É o gado top. Ele fala assim, o queijo é nosso filho. Ele só para de ser nosso filho, olha que ele sai. Você vende ele. Enquanto ele está aqui dentro, você tem que cuidar dele. É um carinho que você tem com aquilo. É um negócio bonito. Porque o queijo envolve a família toda. Não é brincar. Queijo de leite cru não é igual um amigo meu, Finado Sodil, falava. Ele falava assim, comércio não é camisa de meia. Fazer queijo não é fácil fazer queijo. Queijo bom. Queijo azeite qualquer um faz. A pessoa para fazer um queijo, os outros fazem. Mas tem que ter o zelo. Esse lugar é realmente lindo. E os queijos da região têm um sabor inconfundível. E ainda em Minas Gerais, vamos agora até Pouso Alto, na Serra da Mantiqueira. Conhecer um pouco mais sobre a pecuária leiteira. Você vai ver como o trabalho dedicado de pai e filha, utilizando tecnologia de ponta e com foco na sustentabilidade, tem gerado bons resultados. Vamos conferir. Eu acredito demais no leite, Gustavo. Acredito demais porque é um negócio ainda pouco explorado, no meu entendimento. A gente tem muita oportunidade dentro desse negócio. Seja com esterco, com a geração de adubo, seja com geração de energia. E principalmente na eficiência operacional. O foco maior na pecuária leiteira é realmente desenvolver esse projeto que a gente tem para 1.500 vacas em lactação e 60 mil litros de leite. Um outro motivo é a sucessão. Eu tenho a Ana como filha e mais a Yara. Só a Ana que participa. E ela gosta muito da atividade. Vem se demonstrando que tem capacidade e competência para gerir o negócio. O meu pai sempre deu total liberdade. Tanto que somos eu e minha irmã. Ela é um ano mais nova que eu. E ela formou em cinema. E foi para Nova York, estuda cinema. É urbana. É um primeiro momento, não foi uma escolha intencional. Eu fiz gestão do agronegócio na UFV. Prestei vestibular, fiz faculdade sem saber muito bem se eu iria ou não assumir as coisas do meu pai. Me formei e vim fazer o estágio aqui com ele. Ele tinha também na época granja. No final foi o estágio no leite e eu gostei muito. E eu tive a oportunidade aqui de começar a fazer a parte dos procedimentos operacionais. Foi numa fase da fazenda que estava realmente organizando. Eu comecei como estagiária. Nunca tive, assim, vamos dizer, privilégios, vamos dizer assim, de estar chegando já mandando, vamos dizer. Meu pai sempre tomou muito cuidado com relação a isso. E eu realmente entrei como estagiária e depois eu fui para a supervisora de algumas áreas, de recribes, herreiro. Agora hoje eu estou como gerente de pecuária de leite. É um desafio, assim, que me encheu os olhos, assim, realmente é desafiador. Comparado com a suinocultura que eu tive contato e a avicultura, tem moleza perto da pecuária. E, assim, realmente me encantou por isso, por essa riqueza, vamos dizer, de detalhe, assim, que tem atividade. Tudo que tem que estar realmente encaixado com os resultados virem. E hoje eu gosto muito daqui. Ter a oportunidade de voltar para a minha casa foi uma grande felicidade realmente na minha vida. A gente demorou algum tempo, assim, para aprender realmente a lidar um com o outro, principalmente com relação a separar a empresa do pessoal. Isso foi, para mim, o mais difícil. Realmente, nos primeiros anos foi bem estressante, assim, eu me cobrando muito de ter que assumir o negócio inteiro sem saber realmente se eu queria, né, no início. E aprender a lidar com isso e aprender a essa nova relação. Ele até então era só meu pai e, a partir desse momento, ele era meu pai e meu chefe. Hoje, graças a Deus, a gente convive muito bem e a gente sabe separar muito bem as coisas dentro de casa, a hora de falar de trabalho, que é super importante, né? Ter, realmente ser uma relação saudável. Muita coisa já pensada aqui na atividade para esse produto final. E todo o conceito que a gente está trabalhando em cima dele, né, tudo que a gente está levando para ele, de todos esses processos que a gente está fazendo aqui. De realmente estar nessa sincronia, né, com o meio ambiente e levar tudo isso para a embalagem, para agarrar para o leite, para o produto final, né? Muito bacana acompanhar realmente essa montagem e ver que ele ficou realmente um produto que vai dizer e a gente vai mostrar tudo o que a gente faz aqui. Todo o cuidado que a gente tem aqui dentro da fazenda, a gente quer levar para o consumidor final, né? A gente vê o trabalho que dá para produzir um leite de qualidade, de forma sustentável e preocupado com o bem-estar animal. E agora vamos até Rio Par, do município do Rio Grande do Sul, para ver como a tecnologia está ajudando no monitoramento de lagartas na agricultura. As estações de monitoramento são autônomas, mantidas com energia solar e mandam avisos diretamente para o celular dos produtores. Vamos conferir. O Clóvis já tem 40 anos dedicados ao plantio da soja. No começo eram só alguns hectares e nesta safra a área soma 900 hectares em Rio Pardo, na região central do Rio Grande do Sul. Por aqui as lagartas já deram trabalho em anos anteriores. A gente perdia soja, venenos mal aplicados, tecnologia de aplicação muito ruins. E isso aí foi melhorando com o tempo. É tanto que eu já faço três anos que eu não vejo, não conheço lagarta mais na minha lavoura. Agora ele tem mais uma forma de ver se realmente os insetos não estão na lavoura. Produtores de soja de várias regiões receberam estações de monitoramento como essa. São 21. Elas são autônomas, mantidas com energia solar e mandam avisos para o celular. Ela é uma armadilha autolimpante, então dois meses ela fica trabalhando sozinha sem ter nenhuma intervenção do agrônomo. Ela atrai as mariposas, ela é grudada no piso colante e tem em cima dela uma câmera de alta resolução que identifica qual é a mariposa e manda para o agrônomo o relatório da incidência de pragas. As lagartas estão presentes em todas as regiões produtoras de soja do país e os prejuízos podem ser grandes caso a situação saia do controle. As desfoliadoras, por exemplo, podem comprometer até 100% da lavoura e ainda tem as que atacam a parte reprodutiva das plantas. Por isso, essa ferramenta é mais uma forma de que o produtor possa se planejar e fazer o controle em tempo hábil. A tecnologia de monitoramento de Lepidópteros foi criada por uma startup e implantada pela Rede Técnica Cooperativa, que reúne 13 cooperativas gaúchas. O equipamento é capaz de identificar as lagartas espodóptera, como a frugiperda, cosmióides e a espodóptera eridânea, e ainda a falsa medideira e a helicoverpa armígera. Lagartas pequenas, que muitas vezes o monitoramento convencional não conseguiria quantificar essa população. Recomendar táticas de manejo, onde essas táticas vão ser mais assertivas, porque nós temos lagartas mais pequenas, que são mais factíveis de controle, e em consequência também essas lagartas provocavam pouco dano na cultura. O projeto foi validado na safra passada e colocado em prática no ciclo 22-23. Caso os resultados sejam satisfatórios, a ideia é expandir para outras culturas. Nós estamos passando nos últimos anos muita pressão de espodóptera, frugiperda, com nábitos de rosca, atacando cereais no inverno no processo de implementação de semeadura das culturas. Fala minha aveia, trigo, uma alta população. Então esses equipamentos também podem nos direcionar para esses momentos, para não pegar os técnicos, nossos agricultores despreparados. Para o produtor, a segurança de aplicar somente quando precisa, gerando economia e cuidado com toda a cadeia produtiva. Às vezes tu faz uma aplicação de um químico muito forte, quando vê dá outro problema lá na frente. Então isso aí ajuda muito para a prevenção. Tomara que essa tecnologia se expanda para outras culturas e ajude os agricultores no controle e monitoramento das lagartas. Vamos conferir agora como as medidas relacionadas ao bem-estar animal na pecuária brasileira estão sendo cada vez mais difundidas no país. Os cuidados com os bovinos vão desde a redução da marcação a fogo até o transporte do gado, passando ainda por boas práticas no manejo no curral. Vamos conferir. A redução da marcação a fogo em bovinos. A adoção de boas práticas de manejo no curral, no embarque, no transporte boiadeiro. Pouco a pouco, os conceitos de bem-estar animal vão ganhando cada vez mais espaço na rotina da peonada da equipe da fazenda. Com mercados cada vez mais exigentes e um consumidor final cada vez mais esclarecido, a indústria tem fortalecido o seu programa de boas práticas, com treinamentos, capacitações, cartilhas, material didático, tudo que possa ajudar o pecuarista na implantação das iniciativas. A área de saúde e bem-estar animal da Friboi vem há alguns anos prestando esse serviço, dando total apoio e suporte para os nossos fornecedores, através de projetos, desenvolvimento de materiais, todo o apoio de visita a essas fazendas, para falar de um assunto que hoje cada vez mais é importante, é relevante, que é a questão do bem-estar animal. Então, nós estamos à disposição do produtor de entrar em contato com a gente, qualquer oportunidade que ele enxergar realmente na fazenda, a gente tem uma equipe hoje na garantia da qualidade corporativa, que pode estar indo da fazenda, pode realmente estar dando todo o suporte, envio de materiais que nos últimos anos nós estamos desenvolvendo em parceria com empresas especialistas do mercado. Então, a gente vê hoje o bem-estar animal como um pilar importante dentro da companhia e nada mais do que hoje o bem-estar animal está em toda a cadeia, tanto na fazenda, no transporte e na indústria. E hoje esse evento veio só realmente para estar agregando nós como uma área de serviço, dando todo o suporte para o produtor e que venham mais eventos desses, porque a gente possa realmente estar junto com o produtor, falando um pouquinho sobre esse tema, a importância dele para o mercado, para os nossos clientes, o quanto que tratar bem os animais realmente pode trazer também uma questão, além da questão ética, uma questão realmente de ganhos financeiros e produtivos para o produtor. É uma estratégia de sustentabilidade ampla que contempla desde o cuidado com os animais, o respeito ao meio ambiente, até o incentivo ao uso consciente dos recursos naturais e o gerenciamento de resíduos. Mais importante do que interferências pontuais em fatores de produção, é a transformação dos resultados, que gera uma mudança real de comportamento na pecuária bovina de corte brasileira. Ora, nos últimos anos nós investimos mais de 250 milhões de reais nas áreas de pesquisas, projetos, campanhas, na área de transporte, em parceria com o BOE, que é uma área que está prestando serviço não só para a Friboi, mas também para os pecuaristas, na transferência de gado magro. Então, a conquista é, ele é um pilar importante, nós precisamos investir. E a questão de capacitação hoje é uma mudança que, com o conhecimento que nós levamos para os nossos transportadores, para os nossos fornecedores, para a indústria, acaba realmente melhorando essa cultura que bem-estar animal, ela faz parte da rotina no dia a dia já. Então, a nossa maior conquista, realmente, é essa mudança de cultura, essa quebra de paradigmas sobre a importância que o bem-estar animal tem na cadeia produtiva da carne bovina. Vale destacar que o cuidado com o bem-estar animal também afeta diretamente a qualidade, tanto da carne como do leite que chega até o consumidor. E em Mato Grosso, o clima não tem sido favorável para os produtores de soja da região. Vamos ver quais são as ações e estratégias que os produtores estão adotando para superar o problema da seca. João é consultor técnico de uma cooperativa de produtores em Campinápolis, que cultivou quase 5 mil hectares de soja nesta safra. O grupo planejava repetir a agilidade do plantio da última temporada, mas a falta de chuvas atrapalhou o ritmo no campo. A gente busca ter mais umidade no solo para que a gente tenha menos índice de perda, porque a perda hoje é muito problema para nós. Caro demais semente, adubo, fertilizante, que envolve tudo, mão de obra, máquinas, que vai tudo num pacote e acaba ficando caro. A gente busca acertar o máximo possível para o prejuízo ser menos. Aqui, até quem apostou no escalonamento de cultivares na tentativa de uma safra segura, também está bastante apreensivo em relação ao resultado final da produção, temendo perdas de produtividade tanto nas variedades de ciclo precoce, quanto nas mais tardias, por causa do atraso no plantio. Um jogo que a gente faz, um jogo bem dinâmico, a gente com o risco de lá na frente ter bastante chuva, a gente acaba concentrando o plantio, e aí na época da colheta acaba aglomerando, vai faltar equipamento, que é máquina para colheta. É um ano desafiador, que requer bastante estratégia, a gente tem que ser bem estratégico mesmo, porque o risco é muito grande. A falta de espaço para guardar a produção no caso de uma colheita concentrada é outra preocupação que entra no radar dos sujicultores de Campinápolis e de alguns municípios vizinhos. O armazenamento nosso é só nas cidades vizinhas, como Nova Chamantina e Água Boa, e é um pouco distante. E isso vai dar uma acumulada, vai sobrecarregar até os armazéns. Isso vai tumultuar um pouco. Já deixa vocês com sinal de alerta ligado em relação à rentabilidade? Com certeza, tem que ficar com sinal de alerta e tomar cuidado, porque a questão do clima esse ano ajudou muito. Pela quantidade de armazém que tem, ele só serve para fazer um transbordo. O produtor traz da roça, ele põe em cima do caminhão, quando chega lá no armazém, o armazém já joga em outro caminhão e segue em frente ou para exportação ou para indústria, porque não tem como deixar armazenada. Esse é o grande problema que nós temos na nossa região ainda. Nós teremos condições de armazenar em torno de 150, 160 mil hectares e estamos plantando em torno de 320 mil hectares de soja. Então a capacidade nossa é muito aquém do que realmente se precisa para atender os produtores, não só de Canará, mas também da região. Outros municípios que têm ainda menos capacidade acabam se deslocando para o nosso município e aí acaba tendo o engarrafamento, as filas maiores ainda e acaba travando todos os armazéns. Para tentar escapar da concorrência no período crítico e evitar perdas significativas no campo, tem propriedade adotando o improviso como estratégia. Nesta fazenda, a mesma estrutura utilizada na pecuária foi adaptada para dividir espaço com a soja. É uma fazenda de integração, lavoura e pecuária. Então aí tem uma fábrica de ração que atende a parte da pecuária e junto a ela tem uma parte também que atende a parte da agricultura, que é uma moega. Além da moega, tem duas caixarias que atendem até 10 mil sacos. Mesmo tendo essas válvulas de escape, às vezes coincide às vezes de ter culturas de ciclo médio e curto e às vezes chegarem todas juntas e muito chuvoso, às vezes nós não conseguimos tirar esse produto, vamos dizer a soja do campo, que é onde tendência a ter percas. Que é uma válvula de escape, pensando em questão de ajuste de caminhões para o escoamento da produção. Resolvendo o problema de estocagem e com a melhora do clima, a situação dos produtores dessa região do Mato Grosso tem tudo para melhorar. E agora vamos até a Bela Serra Negra, cidade que faz parte da mesorregião de Campinas, em São Paulo, conhecer a fazenda Quintas da Serra. Você vai ver como é feita a gestão da produção de cafés especiais nessa fazenda que já tem décadas de história e muitos prêmios conquistados. A rotina é dividida entre a capital paulista e o interior, em Serra Negra. A propriedade foi comprada pela família em 1964 e aos poucos, a Lores foi sendo contagiada pelo pai. Anos mais tarde, surgiu o cultivo de café especial. O cuidado começa desde a colheita, que só é liberada quando o pé está abaixo de 10% de grão verde. E depois de quase 30 anos investindo e também estudando sobre a produção de cafés especiais, o resultado e os prêmios vieram. A cada safra, a prateleira tem ficado mais cheia. E por aqui, tem café que já atingiu a nota 87 no padrão de qualidade. O primeiro prêmio veio em 2000. Depois foram muitos outros. Entre eles, um destinado para mulheres produtoras. As vencedoras comercializam o grão com preço 80% acima do valor de mercado. É um prêmio que me emociona. Eu acho uma magia, realmente. Eu me sinto homenageada pela Três Corações e eu homenageei os meus funcionários, porque eu acho que eles fazem parte dessa história. E para chegar a esse reconhecimento, a produtora segue à risca o modelo de gestão. A cada início de ano e de safra, a equipe se reúne para definir o rumo do próximo ciclo. Os insumos utilizados durante a temporada são comprados somente para uso imediato. Com a alta do fertilizante, o manejo teve que ser adaptado. Esse ano, a gente usou muito mais adubo, que a gente chama de... Que é um adubo orgânico, né? Que é a cama de frango, né? Para não ter que investir tanto no adubo químico, uma vez que ele estava com preço muito alto e o preço da saca de café não estava condizente com esse tipo de investimento, né? Ou de gasto, porque não é exatamente um investimento, é um gasto, né? Já na comercialização, a estratégia é nunca vender a safra inteira de uma vez. Parte da produção é separada para a marca própria da bebida e o restante é armazenado na fazenda, sempre o café em coco, beneficiando o grão somente na hora da venda. Além do trabalho intenso de gestão, ela considera a sorte sua aliada. Eu acho que sou uma pessoa muito abençoada e a sorte entra... Tem um fator muito pesado na minha vida, no bom sentido. Porque eu tenho o Reinaldo, que é meu braço direito, que é uma pessoa extremamente dedicada e eu não teria todo esse sucesso, ou nós não teríamos, eu nunca gosto de falar eu, porque somos nós, não teríamos esse sucesso se eu não tivesse ele com a dedicação que ele tem. E entre tantos desafios, a sucessão familiar é o maior deles. Hoje não tem ninguém na família que queira continuar o negócio. Todo mundo gosta, todo mundo acha lindo, todo mundo vibra, mas não vejo ninguém querendo pegar a rédea desse cavalo. Então, esse eu diria para você que é o grande desafio. Mas ela ainda tem esperança. Porque as pessoas se apaixonam pelo negócio café, entendeu? E assim, é muito curioso porque é desde a lavoura, né? Até quem tem cafeteria, até os baristas. Sou apaixonada, admiro o pessoal que trabalha com café. Nossa, eu não me vejo vivendo sem isso. A questão da sucessão familiar é realmente um desafio que muitos produtores rurais brasileiros enfrentam. E as novas gerações têm que colocar a mão na massa. Agora vamos até a fazenda Retiro Santo Antônio, no interior paulista, que também tem a produção de café como atividade principal. A propriedade se destaca pela sua preocupação com a sustentabilidade e venceu o Prêmio Planeta Campo na categoria Agricultura de Médio Porte. É no quilômetro 209 da SP 346, aos pés da Serra da Mantiqueira, que fica a fazenda Retiro Santo Antônio. Vizinha dos municípios Santo Antônio do Jardim, Espírito Santo do Pinhal e Mojimirim, a propriedade de 120 hectares tem o café como atividade principal e a sustentabilidade como o maior incentivo. A história da fazenda sob o comando do Seu Aldo teve início na década de 90. Depois de 43 anos como bancário, ele e a esposa recuperaram as terras que estavam degradadas. O Jefferson, atual gestor, segue os passos do pai. Meu pai comprou aqui em 94. E nessa época eu morava em São Paulo. Eu tinha 22 anos, mas eu já tinha um filhinho pequeno, trabalhava lá de terno e gravata. E depois, quando meu pai foi arrumando a fazenda aqui, que estava muito abandonada, em 2000, que eu já tive a vontade de mudar para cá, uma questão de qualidade de vida. Já estava cansado daquela rotina de trabalhar terno e gravata. Então, eu mudei aqui para a fazenda com o propósito de produzir alguma coisa que fizesse bem para a saúde. A marca Cainan conta com café especial, fubá de milho moído em moinho de pedra e o mel. Além disso, também é produzido silagem de milho ensacada para alimentação animal e uma pequena criação de gado. O turismo rural incrementa a realidade da propriedade que abre suas portas aos turistas com o objetivo de mostrar sua missão, produzir com sustentabilidade. A Fazenda Retiro Santo Antônio, ela adota em todo o seu processo de gestão diversas práticas sustentáveis, bastante interessantes. desde a produção agrícola em si, tendo o café como carro-chefe, mas também o milho e a pastagem, agregando práticas, por exemplo, de conservação do solo, plantios em curva de nível, a cobertura do solo, evitando processos erosivos, a adoção de agentes de controle biológico, por exemplo, no uso de tricoderma, contra a lagarta do milho e também da bovéria, o fungo bovéria, do cancro do café, entre outras práticas. Importante também destacar que a adequação ambiental da propriedade, ela se dá não apenas no sentido de cumprir legislação ambiental, mas também agregando valor à produção. Fazer a diferença na vida das pessoas e do planeta é essencial para o Jefferson. Produtores como ele honram o trabalho com a terra e merecem todo o reconhecimento. Fiquei muito feliz, né? A gente nem imaginava que teria capacidade para ganhar um título tão importante como esse e foi uma honra para a gente. Fiquei muito feliz e é um grande incentivo para a gente continuar a fazer as ações que a gente pratica no dia a dia, porque muitas vezes a gente vai fazendo as coisas porque é o ideal nosso, né? Quase nunca, né? Isso tem algum retorno financeiro para a gente. É como o ideal. E quando a gente recebe um prêmio desse, isso estimula a gente a continuar. Parabéns ao Jefferson e toda a equipe da Fazenda Retiro pelo merecido prêmio. E eu cheguei até a sentir o cheirinho daquele cafezinho que apareceu no meio da reportagem, viu? O Brasil se tornou o maior produtor de soja do mundo com o desenvolvimento de tecnologias próprias e sem pressionar áreas de florestas. Vamos acompanhar as previsões para a safra 2022-2023. A expectativa é de que ocorra um aumento considerável em relação à safra anterior. Vamos ver. A expectativa é de que o Brasil produza 153 milhões de toneladas de soja na área plantada com 43 milhões de hectares. Um avanço produtivo de 20% e um crescimento de 4% na área plantada durante a temporada passada. No centro-oeste, principal região produtora do Brasil, a previsão é para uma produção de 72 milhões de toneladas do grão, com crescimento de 6% na comparação com o último ciclo. A expectativa é para um avanço na produção em Mato Grosso, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. A exceção fica para Goiás, que deve ter uma queda de 365 mil toneladas na produção. No Nordeste, a perspectiva é de uma produção de 14 milhões de toneladas, aumento de quase 3% na comparação com o ciclo anterior. Nos estados da região, a projeção é de um avanço na Bahia e no Maranhão. A exceção fica para o Piauí, que deve ter uma redução de 44 mil toneladas ante a temporada passada. No Sudeste, a projeção é de um aumento de 5% na comparação com a temporada 21-22, com mais de 12 milhões de toneladas produzidas. Na região, tanto Minas Gerais e São Paulo devem registrar um avanço. Na região Norte, são previstas mais de 9 milhões de toneladas do grão, com aumento de 10% na produção. Por lá, todos os estados devem registrar avanço produtivo, com destaque para Roraima, com crescimento de quase 30%. Por fim, a região Sul, que responde por quase 30% da produção nacional, deve registrar a produção de 44 milhões de toneladas, um aumento de 80% na comparação com a temporada passada e avanço produtivo em todos os três estados da região. No entanto, em virtude da falta de chuva nas últimas semanas, houve uma redução de 1,313 mil toneladas na comparação com o último relatório de safra da consultoria Safras e Mercado, publicado em 23 de dezembro, que explica a queda de 0,91% na estimativa da produção brasileira de um relatório para o outro. Segundo especialistas, novas revisões negativas podem ocorrer, mas, no geral, apenas dois estados devem registrar recuo produtivo na comparação com a última temporada. São eles Goiás e Piauí. O presidente da ProSagia Pará, onde será realizada a abertura nacional da colheita, falou sobre a expectativa para essa temporada, assim como o crescimento da produção na região ao longo dos últimos 20 anos. Cada ano que passa, o Pará tem aumentado a sua produção. Estamos quase entrando em um milhão de hectares plantados em nosso estado e é com grande expectativa que a gente está chegando a essa barreira de romper um milhão de hectares para o Pará nesses últimos 20 anos com a agricultura e a soja se consolidando cada vez mais. Esse ano nós vamos fazer a abertura nacional da soja em nosso estado, que a cidade de Santarém vai cediar esse evento, junto do programa Soja Brasil, junto com o Canal Rural e a ProSoja Brasil. Luiz Fernando Gutierrez, analista das safras e mercado, destaca o aumento de safra nesta temporada após as dificuldades do último ciclo, mas faz ressalvas quanto ao clima no sul do Brasil, principalmente no estado gaúcho. A situação atual ainda é uma situação que indica uma safra muito grande no Brasil, uma safra recorde. Obviamente que a gente não vai atingir todo o potencial produtivo que a gente tinha inicialmente, porque a gente conta com problemas de novo, infelizmente, no sul do Brasil, especialmente no Rio Grande do Sul e parte de Santa Catarina, em decorrência do fenômeno Laninha de novo. Se o clima der uma melhorada agora nas próximas semanas, a gente pode ainda ter um panorama não tão desfavorável como em 2022, a gente ainda pode colher uma safra razoável no Rio Grande do Sul, próxima de 20 milhões de tonelados ou até um pouco mais. Com relação à comercialização brasileira, a gente está com os negócios avançando de um ritmo ainda lento e bastante atrasado frente à média das últimas cinco safras para essa época do ano. A gente está falando que até o início de janeiro a gente tinha 28,5%, praticamente 29% da nova safra negociada contra uma média de 40%, quase 41%. Então a gente está falando de um atraso de praticamente 12 pontos percentuais. Entrada de uma safra tão grande no Brasil pesa sobre as cotações e deve acabar pesando nas próximas semanas com a entrada da safra. Então a gente entende que o produtor pode avançar um pouco mais a comercialização, entendendo que o ambiente para frente nas próximas semanas e meses é um pouquinho mais negativo em termos de formação de preço. Apesar de algumas variações climáticas, a safra da soja deve bater novos recordes mantendo o Brasil na liderança do ranking mundial na produção de soja. E eu te convido agora para me acompanhar em uma viagem até a fazenda Palmito em Paranaguara, município que fica no estado de Goiás. Você vai conferir mais uma história de uma fazenda premiada que serve como exemplo de pecuária sustentável. Uma filosofia de trabalho baseada na humanização. A fazenda Palmito é a prova de que o meio ambiente pode ser amigo da produção e atingir um alto respeito entre animais e pessoas. Com 645 hectares localizada em Paranaguara, região sul do estado de Goiás e a 350 quilômetros da capital goiânia, a propriedade coleciona experiências bem-sucedidas na formação das pastagens, passando pela criação do gado Nelore e o melhoramento genético da raça Cenepol. A minha história com a fazenda começou realmente quando chegou o primeiro Cenepol. Eu gosto de falar que o Cenepol me trouxe para o Curral, porque antes eu vim à fazenda uma vez por ano, às vezes duas vezes, mas depois que chegou o primeiro animal eu apaixonei pela raça e aí eu comecei a vir mais à fazenda e senti a necessidade de trazer a experiência que eu tinha na minha vida profissional, eu sou dentista sanitarista, trabalhei a vida inteira no SUS, trazer essas experiências para a fazenda. E aí eu tive o apoio do meu marido, o José, que sempre me apoia em tudo, e junto com os meus filhos eu comecei a organizar os processos de trabalho aqui na fazenda. A preocupação com o bem-estar animal é tanta que a produtora desenvolveu um POP, Procedimento Operacional Padrão, para a aplicação de vacinas e vermífogos nos animais. Tudo para reduzir os prejuízos com abscessos nos bovinos. Eu tinha uma experiência muito grande com salas de vacina em unidades de saúde do SUS e eu então eu pensei por que não levar essas boas práticas para a fazenda? Eu pensei o que é bom para o humano vai ser também muito bom para os animais. E a partir daí eu comecei a organizar os processos de trabalho relacionado então à aplicação de vacina. Então a gente tem um cuidado muito grande com todo esse processo, com a higienização do local, com a lavagem e desinfecção das agulhas e finalizamos esse processo com a esterilização em autoclave. Porque a gente tem uma meta aqui na fazenda que é reduzir os abscessos a zero. E a gente sabe que abscesso são infecções causadas por bactérias. Então a gente precisa usar aí dentro desse processo as melhores práticas. Hoje, além da genética do bem-estar animal, a sustentabilidade é o estímulo para várias iniciativas dentro da porteira, como o uso de plaques solares para a geração de energia, a preservação das nascentes e a governança baseada no respeito entre o homem e os animais. Nós encontramos todas as transversalidades possíveis de tecnologias, a base, a essência. A produção é uma empresa, é uma propriedade que produz água, ela é produtora de água, ela é toda sistematizada em uso e conservação de solo, tem todos os seus pastos protegidos, ela tem a margem do lago que seca ela, ela tem protegida com uma barreira de árvores, então ela vem fazendo uso e conservação do solo o tempo todo e tudo isso vem por uma filosofia de trabalho que é a humanização da propriedade. Todas as ações aqui dentro envolvem as pessoas, envolvem os animais, num nível de respeito e adequação ao manejo e ao resultado econômico, então a fazenda prova, ela mostra que o ambiente pode ser parceiro da produção. O casal sabe que o prêmio é o reconhecimento de um trabalho realizado pela família há bastante tempo. Quando questionado sobre a reação que teve ao receber a notícia, a resposta foi pronta. Com muita comemoração e entusiasmo. Para finalizar, o produtor dá um conselho aos outros que, assim como ele, exercem o mesmo ofício. O que nós fazemos aqui não é nada complicado e pode ser aplicado em outras propriedades. então a gente espera que isso aí seja um multiplicador para as outras propriedades também aderirem às novas técnicas que estão aí disponíveis. A Fazenda Palmito venceu o prêmio Planeta Campo na categoria Pecuária de Pequeno Porte. Ou seja, vale a pena ouvir o conselho do José, viu? Vamos agora até Minas Gerais conhecer um pouco mais sobre a produção de uma autêntica mussarela de búfala. E uma curiosidade que talvez você não saiba mussarela se escreve com cecidilha. Mas vamos deixar o português de lado e conferir a produção dessa delícia. Veterinário formei em Lavras e em 2014 foi quando surgiu o interesse pelas búfalas, né? E aí eu fui fazer um curso com o mestre italiano que é giro onde eu aprendi a fazer almoçarela de búfala e vim aplicar aqui em casa. Morei na Califórnia um tempo nos Estados Unidos fiquei em grandes fazendas fiquei em grandes fazendas de leite lá tive até propósito de ficar pra lá mas não quis quis voltar e tocar as coisas aqui lógico que agregou muito agregou muito essa parte desse conhecimento adquirido lá e hoje a gente consegue aplicar aqui. A aceitação do queijo está muito bacana porque eu sou apaixonado em queijo eu sou apaixonado em queijo eu adoro comer queijo então assim eu quero que o cliente nosso como o mesmo queijo que eu como aqui sempre um produto fresco sem conservantes tirando o leite aí de umas búfalas saudáveis entregando pro consumidor final a qualidade entendeu? 100% leite de búfala isso é o diferencial hoje a gente não compra leite de fora justamente pra gente poder ter essa garantia de entregar que você vai comer almoçarela de búfala real. Nós começamos com as búfala em 2014 nós compramos em junho de 2014 nós compramos e a história nossa foi interessante porque fazer a mussarela não tem muito segredo e aí a gente estava preparado pra fazer a mussarela como de vaca e não tivemos sucesso a gente não conseguia fazer. aí procuramos os queijeiros aqui da região que são muitos todos com muita boa vontade né e ninguém conseguiu fazer ficamos no desespero né que as búfala dando cria dando cria dando cria aí quando a gente estava no auge do problema nós vimos que a Associação Brasileira dos Criadores de Búfala estava trazendo um italiano pra dar um curso no Brasil aí o Pedro meu filho mais velho foi fazer o curso a gente apanhou aí uns 3, 4 meses jogamos bastante massa fora aquela ansiedade de dar certo então a gente apanhou bastante mas com essa vinda desse italiano aí a gente aprendeu a fazer a verdadeira mussarela e desde então só vem melhorando vem aprimorando nós ganhamos alguns prêmios lá em Belém na ilha de Marajó pra nós foi um motivo de bastante alegria porque apenamos pra chegar no ponto que nós chegamos o laticínio foi um grande sonho nosso que agora está se tornando realidade aí um laticínio pra 1.500 litros dia e nunca esquecendo da verdadeira mussarela de búfala artesanal dessa qualidade com esse princípio de sempre entregar o melhor produto pro consumidor final esse é o objetivo não precisamos ser grande a gente precisa que aqui todo mundo sinta bem aqui dentro inclusive as senhoras aqui na verdade elas que que pagam a conta estou aí há 5 anos trabalhando no mercado de búfala de consultoria e hoje estou apaixonado no que faço e é um mercado que não tem erro a gente que a gente investiu eu tenho certeza que a gente vai colher no futuro a gente viu que com muita persistência essa família superou as dificuldades e já conquistou vários prêmios pela qualidade da sua mussarela de búfala parabéns aos produtores e esse foi o agronacional um programa que mostra o setor responsável por quase um terço do produto interno bruto do país eu te espero aqui na próxima semana com mais notícias sobre o mundo do agronegócio mas você também pode assistir ao nosso programa no tv brasil play e nos seguir nas redes sociais da tv brasil até semana que vem eu espero por você do agronegócio do agronegócio